estamos passando por uma pandemia, ela ainda não acabou, apesar de já estar um pouco assim mais... Parece que está caminhando aí para um alívio melhor, não sei se vai ter fim, mas... É, talvez, podemos dizer assim, estamos do meio para frente. É, eu acho que já passamos aí talvez do pior, não sei. Mas a gente está no meio de uma pandemia e tem muitas pessoas, pastor, e eu vejo muitas pessoas na internet hoje criticando os crentes em relação à igreja, porque hoje se critica muito dízimo e ofertas, dízimos e ofertas, se critica muito isso. Para tudo quanto é lado, você vê aí na internet, tem pessoas falando de tudo sobre isso. E uma igreja hoje, ela tem como objetivo dela, ela tem algumas coisas que ela precisa validar. O senhor, que é uma pessoa que está na liderança da igreja, representando a igreja, o que o senhor poderia falar para nós com relação a essa pandemia? A igreja, ela tem ajudado ou necessitado? O que o senhor pode nos falar? Apesar que eu vejo que não é, não é uma forma de propaganda, não é uma forma, não é isso. Para os irmãos, talvez até nossos irmãos entenderem mesmo, que nós, em virtude até mesmo da situação que nós estamos vivendo, a igreja continua sendo igreja. Continua sendo igreja. Desde o primeiro dia, cara, de pandemia, desde de março, que praticamente o país fechou, os business praticamente fecharam, e a igreja, passamos um tempo aí sem ter culto, presencial, mas a nossa igreja sempre foi ativa, principalmente em ajudar as pessoas. Ação social. Ação social, nunca veio ninguém nos procurar e saiu de mão abanando. Entendeu? Ajudamos várias famílias, não só aqui, mas no Brasil, inclusive ajudamos ainda, até hoje, que tem muitas pessoas no Brasil que não tem, devido a essa pandemia, ainda está sem trabalho, e a igreja tem ajudado. Temos ajudado os missionários na África, na Espanha, temos missionários na Espanha, que nós ajudamos ele mensalmente, no México, e aqui local, também, nossa igreja, nós não somos aquelas de trazer os holofotes, para aquilo que nós temos feito na vida, no meio social da igreja, mas temos ajudado muitos irmãos que passaram por necessidade, ajudamos alguém a pagar aluguel, alimentos, e durante toda essa pandemia, a nossa igreja foi uma igreja ativa, isso aí. Na questão de ajuda, enfim, isso é importante, a gente salientar, porque eu sou indagado, eu participo de alguns grupos na internet, e às vezes as pessoas indagam, mas lá na sua igreja, o pessoal dá dízimo, e o pastor leva o dízimo todo, porque todos os pastores são ricos, enfim, e não é uma... Igual eu falo com ele, eu falo assim, gente, não é porque o médico rouba, que eu vou deixar, ou o médico mata, ou o médico é um bandido, porque eu vou deixar de acreditar nos médicos que são verdadeiros. E nem que todos os médicos matam. Nem que todos os médicos matam. É verdade. E é a mesma situação das igrejas. É verdade. Não é? Eu preciso entender que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Sim. E que os crentes têm que entender o seguinte, irmão Sinésio, primeiro, quando fala em doar, em dinheiro, acho que o crente tem que entender o seguinte, toda igreja precisa de dinheiro. Sim. Deus não, mas a igreja precisa. E somos uma igreja que, você vê, o nosso prédio, para manter isso aqui, precisa de dinheiro. Não existe uma varinha mágica. E não são poucas pessoas que vêm aqui. Não são poucas. E a gente precisa de uma estrutura para a gente congregar essas pessoas. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos essa despesa que precisa vir de onde? Através do dízimo e oferta dos irmãos. mas como igreja, eu louvo a Deus sendo, eu sou tesoureiro aqui já há 20 anos, até 2017 como segundo tesoureiro, hoje como primeiro tesoureiro. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja abençoadora e é uma igreja ajudadora. Amém. temos ajudado no decorrer dos anos. Somos testemunha viva que temos ajudado várias e várias pessoas, famílias, missões e a própria igreja. Ou seja, nós somos uma igreja abençoada. E próspera. Abençoada e próspera. E próspera. É isso aí. Uma igreja dizimista, uma igreja ofertante e Deus tem nos sustentado. E não é obrigação, não é porque não dizimar vai para o inferno. Não, não, não. Sabe o que eu costumo dizer? Falar sobre o dismo. Porque assim, a gente tem muita, é um assunto difícil de falar, espinhoso de falar. Sim, sim. Porque tem gente que pensa de todas as formas. Mas, observa para o seu ver. Eu penso no dismo e nas ofertas da seguinte forma. Existe uma obra de Deus para ser feita nessa terra. Sim. Essa obra de Deus, o id, ele mandou para nós. Nós precisamos ser igreja. Igreja, eu até falei no curso do ensinar. Igreja, ela precisa ser, agir de uma forma centrífuga. Ela precisa fazer assim, explodir. Ela não é para trazer para ela, é para jogar para fora. Evangelizar. Id, é evangelizar, é ir, é fazer, enfim. E tem pessoas que acham que, não, eu não vou contribuir com o dismo e quero ver aquela igreja sobreviver. Meu irmão, Deus não conta com quem não contribui. Claro que não. Não conta. Se você não quer ajudar, meu, Deus vai levantar o outro. Deus vai levantar o outro. É, mas isso é óbvio. É, a obra dele não vai parar. e aí eu costumo ser direto, igual eu estava conversando. E se não achar homem, ele manda corvo, cara. Manda os corvos ajudar. Não é? Trazer o pau. Então assim, e se a pessoa falar assim, não, eu não vou fazer porque vai acabar e porque é isso, porque é aquilo, ei, não, se preocupe. Sabe quem perde com isso, irmão Sinéde? É a própria pessoa. A própria pessoa. É, a própria pessoa. Porque Deus, eu lembro da Escola Dominical uma vez, eu falei, eu acho que foi aqui mesmo, que Deus, se você falar que não faz, Deus ele levanta, tira lá do meio da lama, do pecado, levanta ele, prospera ele e faz ele contribuir na obra de Deus e você que não contribui, você fica olhando de lado, você fala assim, o cara é nada, hoje ele está fazendo alguma coisa e você continua na sua mediocridade e a pessoa prosperando. Por quê? é por causa de uma murmuração. Exato, exato. Por causa de uma murmuração. Voltando lá no que eles pregam de prosperidade, né? Sim. Você traz, se você ofertar 10, Deus vai te dar 100. Não é isso, mas é prova de que Deus não depende de murmurador. Se você está ofertando e murmurando, é melhor não ofertar. Não é? E aquela necessidade, Deus vai levantar outro para subir. Sim. Sabe por quê? Porque a obra é dele. Exatamente. A obra é dele. Exatamente. A igreja tem 2 mil anos em que está vivendo aí e se tem uma entidade que nunca faliu e não vai falir, é a igreja. É a igreja, meu. É a igreja. Por mais que se levante, pode levantar, quem quer que seja, por mais que se falem aí, a igreja vai continuar. A obra do Senhor. Deus cuidou da igreja até hoje e vai continuar cuidando. Vai continuar cuidando. quando ele diz que a porta do inferno não prevalece contra ela, não prevalece mesmo. Não prevalece. Não prevalece. Agora, infelizmente, como você disse antes, existe alguns pastores que pegam a riqueza da igreja para si próprio e infelizmente, essas pessoas têm culpa de muitas pessoas pensar o contrário, o porquê que tem pastores enriquecendo aí e não fazem essa obra. Exatamente. Esse já é um outro assunto. Mas que Deus sustenta a igreja dele, isso Deus... Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.